Obrigado Senhor Obrigado Senhor Pelo dia que passamos Ó Senhor Obrigado por tudo Ó Senhor Tu és grande e maravilhoso Ó Pai não deixa-nos Faltar Alimentação Eu venha te adorar Com muito amor e oração Ó Senhor Maravilhoso Ele é nosso Capitão Que nos lembra do mal E das tentações Ó Senhor Obrigado por tudo Ó Senhor Tu és grande e maravilhoso Ó Senhor 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 Faltar Alimentação Que eu venha te adorar Muita amor e oração Ó Senhor maravilhoso Ele é nosso capitão Ele nos livra do mal E das tentações Ó Senhor Obrigado por tudo Ó Senhor Tu és grande e maravilhoso Ó Senhor Obrigado por tudo Ó Senhor 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 Obrigado.